Olá, obrigada pela audiência e mais uma edição do programa Utilidade Pública. Porque hoje a gente aborda o tema violência contra a mulher aqui no programa de hoje. Nosso bate-papo com a Delegada de Proteção à Mulher, Érica Farias. Érica, muito obrigada, Delegada, por estar aqui trazendo essas informações para o nosso telespectador. Eu é que agradeço a oportunidade. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem algum tipo de ocorrência que seja mais comum? Sim. Nós temos os crimes de lesão corporal, de ameaça, de injúria. Então, esses crimes são os crimes mais corriqueiros, né? São os que chegam de forma avassaladora na delegacia da mulher. E como proceder? Como é que tem sido o acesso? Bom, a mulher, primeiro, ela tem que se dirigir à Delegacia de Proteção à Mulher, registra um boletim de ocorrência e é encaminhada para conversar com a delegada, um das delegadas, somos duas. Chegando lá, na conversa com a delegada, vai se observar se há necessidade de uma medida protetiva, né? E é feito de imediato essa medida protetiva e a gente já instaura o inquérito policial. Enfim, se a mulher está lesionada, já é expedida uma guia de exame para a vítima ser encaminhada ao Instituto Médico Legal para ser pereciada. Enfim, o que a gente pode, naquele primeiro momento, colher de provas para trazer ao nosso inquérito policial, a gente já faz. Além dessa prova, do resultado desse exame, que outras provas podem ser juntadas no sentido de proteger essa mulher? Bom, nós temos a prova testemunhal, que é importantíssima, a prova documental, a pericial, como eu já falei. Enfim, todo tipo de prova que possa, indício, né? Que possa ser carregado ao nosso procedimento administrativo, a gente insere para que possa ajudar, né? No andamento das investigações. É comum a mulher, por exemplo, ela chegar, buscar a delegacia para fazer esse tipo de queixa, de denúncia, e depois ela ficar com receio, até mesmo por conta do alto índice também de retorno do relacionamento com o antigo agressor? Sim, acontece. Agora, assim, eu tenho percebido que ultimamente isso tem diminuído, apesar de antes existir. Então, vários fatores fazem com que a mulher não queira levar à frente o seu procedimento policial ou nem chegue à delegacia. A gente tem percebido que o fator econômico é muito importante, né? Muitas vezes é o agressor que mantém a família financeiramente, sem ele, nem ela, nem os filhos têm o que se alimentar dessa forma. Temos também a dependência emocional, que é muito grande, então, como também ameaças, muitas são ameaçadas, né? Se você procurar a delegacia, eu posso ser preso, mas eu não vou ficar a vida toda preso. Quando eu sair da prisão, eu mato você. Então, na verdade, existe uma série de fatores que fazem com que a mulher nem chegue à delegacia. E muitas, iniciando o procedimento, procuram o juizado de violência doméstica para se retratarem da representação criminal que foi feita na delegacia de polícia contra o agressor. Difícil entender, porque essa mulher vai acabar voltando para a delegacia com a mesma queixa. Exatamente, mas graças a Deus eu posso afirmar que é a minoria. Eu acho que a mulher agora, assim, atualmente, né? Afinal de contas, a gente vai fazer agora em 2016, a Lei Maria da Penha vai fazer 10 anos. Eu acho que a mulher de hoje, ela é bem diferente daquela mulher do ano de 2006, quando passou a vigorar a Lei Maria da Penha. É uma mulher mais decidida, é uma mulher que já conhece a lei, já sabe o que é uma medida protetiva. Então, assim, ela já tem uma ideia do que seja violência doméstica. Tanto que, quando elas chegam à delegacia, já dizem, eu quero uma medida protetiva, quero ele longe de mim. Coisa que antigamente não existia, porque elas chegavam, elas não sabiam nada. É até normal, porque inicialmente, realmente, as pessoas não sabiam do que se tratava, os seus direitos, enfim. Em caso dessas medidas protetivas, por exemplo, olha, a partir de agora, há uma medida que ele não pode se aproximar, ter uma distância. Em caso de desobediência, de quebra, de quebra dessa medida. Então, o que acontece? A gente sempre diz à vítima que, no caso de urgência, é flagrante, ela liga para o 190. Mas, no caso dela poder aguardar para o dia seguinte, ela retorna à delegacia com uma testemunha, que de imediato é reduzida a termo as informações trazidas por ela, e nós representamos a prisão preventiva do agressor. É comum isso? Sim, sim. Quando há criança, quando há filho ali no relacionamento, será que dificulta muito também? Existem alguns empecilhos, o econômico, né? Muitas vezes ela tem vários filhos e ela pensa, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou fazer com esses filhos todos? E isso realmente atrapalha um pouco em alguns casos, porque ela sabe que ela sozinha já é difícil sem ele, no caso, financeiramente. Imagina com essas crianças, né? Reincidência. Reincidência acontece, sim, né? Nós temos casos, inclusive, aconteceu um fato ano passado de um inquérito policial tramitando a delegacia, a vítima tinha medidas protetivas e o agressor, ele chegou a quebrá-las. E a vítima nos procurou e ele foi preso. Representamos a prisão preventiva, ele foi preso e ela chegou lá muito chateada, porque ela não sabia que ele ia ser preso. Então, acontece isso. E eu disse a ela que, infelizmente, eu estava cumprindo uma determinação judicial e ele ia permanecer preso. Enfim, ela foi ao Juizado de Violência Doméstica, se retratou da representação e foi extinto o processo. Meses depois, aproximadamente dois meses, ela já estava lá chorando, porque ele estava pior. Na verdade, ela retomou o relacionamento, mas viu que ele piorou ainda mais. Esses números ainda integram as estatísticas e, falando em estatísticas, a senhora trouxe números em relação à violência contra a mulher. Exatamente. A gente fechou o ano 2015 com 2.538 boletins de ocorrência registrados, onde foram instaurados 1.039 inquéritos policiais e desses 1.039 inquéritos policiais, 823 inquéritos policiais foram iniciados com a representação de medidas protetivas. Então, a gente percebe que é um altíssimo índice de medidas protetivas. A maioria dos casos, realmente, a gente já, a princípio, já representa essa medida protetiva ao Juizado de Violência Doméstica. Quando a pessoa quer, por exemplo, a violência doméstica, a gente está falando daquela violência que a gente vê aí várias campanhas, por exemplo, não adianta você dizer que bateu a porta, a cabeça na porta ou caiu da escada. Isso precisa, de fato, ser denunciado. Quando a pessoa não denuncia, é possível, por exemplo, uma outra pessoa da família denunciar de forma anônima? Sim, no caso de lesão corporal, porque agora é o crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, a autoridade policial, percebendo a existência, ou sabendo a notícia da ocorrência desse crime, ela obrigatoriamente tem que iniciar a investigação. Mas a gente percebe também o seguinte, na prática, que é complicado, porque vai um familiar, faz uma denúncia, muitas vezes anônima ou não, informando que, por exemplo, o pai vai dizendo que a filha estava lesionada, pronto. A gente vai, a gente cai em campo. Então, a vítima é levada para a delegacia e chega lá, muitas vezes, e diz que não, que não foi isso, que ela não tem testemunhas a apresentar, porque, na verdade, ela caiu da escada, não foi bem assim. Ou, a depender da situação, muitas vezes, fica complicado até a gente encontrar essa pessoa e, quando ela chega na delegacia, não tem mais aquelas marcas e ela diz que não, que isso não aconteceu, que é uma briga de família. Então, realmente, para a polícia é complicado, porque ela não deseja ir ao IML, ser pereciada, ela não apresenta testemunha, ela diz, inclusive, que não quer nenhum tipo de procedimento policial contra o seu companheiro. Isso, na prática, dificulta bastante o trabalho da polícia. Muitas dessas agressões acontecem em frente aos filhos. Sim. Eles também são ouvidos? São. Contam como testemunha? Na delegacia de proteção à mulher, nós fazemos, sim, uma ouvida bem mais cautelosa, cuidadosa, onde nós deixamos a criança à vontade. A criança, a partir do momento que a gente percebe que ela já tem um entendimento, já dá para falar alguma coisa, a gente ouve de forma bastante tranquila. Quando a gente fala de violência contra a mulher, geralmente a gente está falando, a gente está abordando aqui, desde o início da entrevista, muito aquelas questões com uma agressão, por exemplo, que exige um exame de corpo de delito. Mas e quando há apenas a ameaça de agressão? Bom, nós procedemos da mesma forma, né? Lógico que a mulher não vai ser pereciada, mas o que ela puder trazer de prova documental, de prova testemunhal, para informar a ameaça que ela está sofrendo, que ela vem sofrendo, é feita. Gravação, conversa, mensagens. Mensagem, mensagem pelo WhatsApp, o que for. A gente manda imprimir para juntar ao nosso inquérito policial. Estupro. Bom, a gente, além da parte de violência doméstica e familiar, a gente também atua no município de Aracaju com todos os estupros que ocorrem na nossa capital. O número, estatisticamente, o número é bem baixo, porque poucas são as mulheres que realmente se dispõem a ir a uma delegacia e denunciar o ALGOS, o seu ALGOS. Então, nós temos, na verdade, poucos casos, tramitam poucos inquéritos policiais na Delegacia de Proteção à Mulher, no caso de estupro. E, para ser sincera, agora, no ano 2016, não foi instaurado nenhum inquérito nesse sentido. O que não quer dizer que não tenha sido registrado o que não tenha acontecido. Sim, com certeza. Essa é uma barreira que precisa ser vencida. Aconteceu. Muitas vezes, também, a mulher registra o bolidinho de ocorrência, só que a mulher tem que comparecer à delegacia para fazer a representação, porque a necessidade da autoridade policial iniciar a investigação, dá autorização dela, é o que reza a lei. Então, muitas não registram, ou não comparecem à delegacia, apesar do registro, não querem que coloquem à frente. Isso é mais comum, no caso desse, a pessoa conhecer, se alguém que ela identifique como sendo da comunidade. Na delegacia da mulher, esses estupros nos quais eu estou falando, são aqueles, geralmente, por desconhecidos. Agora, isso não quer dizer que não possa existir o estupro entre marido e mulher. Existe, sim. Nós temos alguns casos lá. Por exemplo, o casal se separou e, por um motivo ou outro, o ex-marido, o ex-companheiro aborda a vítima e praticou abuso. Isso também acontece. Infelizmente, é comum. É lamentável que isso ainda aconteça. Doutora Erika, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo. A gente vai para o intervalo e a gente volta já, dois minutos. Tchau. Tchau. Tchau.